1...2...3... ...e o que é que eu sou? Olha que lá, eu não peralho de novo. Agora, eu vou dar na boca, eu vou dar na boca. Eu vou dar na boca, eu vou dar na boca, eu vou dar na boca. Por que você vem? Não vem, não vem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não vem me morder não, hein. Vai pro churrasco ter sábado, viu? Você é no domingo, viu? Você aí é no domingo. Sábado e domingo. Não vai trazer umas mulatas não, né? Bom, a gente se vê na próxima. Good bye. Tira o lê, né? Tira o lê, né? Obrigado.